Bom, Reginaldo, então como você está vendo aqui, a gente está fazendo a distribuição das palmas, já foi feita a adubação de fundação. O sucesso da lavoura, você que está acompanhando o nosso trabalho aí, o fundamento é aquela coisa, adubação de precisão. Então, para isso a gente utiliza a balança digital, o fundamento da nar de solo, padroniza as doses do adubo, ou a dose se for só um adubo, e aí segue por metro linear, cada três metros linear. Como você está vendo aqui, está bem uniforme, e a gente vai ali agora para fazer uma demonstração para o pessoal. Pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo e aí ver essa entrada inicial, quer fazer um plantio, uma condução de sua lavoura de forma precisa, com adubação de precisão, assista a dica deste vídeo. Vamos agora demonstrar como fazer uma adubação de precisão para você implantar a sua lavoura, quer ser de capiaçu, quer ser de palma, qualquer cultura, principalmente aqui, como a gente está demonstrando aqui, que é um plantio em linhas, em sucos. Então, facilita bastante essa tecnologia da medida, da adubação de precisão, pessoal. É uma coisa que eu peço para quem acompanha a gente pelo canal, no Instagram aí, jamais, pessoal, pode ser uma área pequena, média ou grande, é fazer adubação aí aleatória, ou seja, sem a nar de solo, ou utilizando um punhado de mão, jogando o adubo, como fala na zona rural, sempre a gente tem que trabalhar com uma precisão, principalmente porque os insumos, os adubos hoje encareceram bastante, a gente precisa de qualquer grama, qualquer quilo a mais, e um montante de vários hectares, gera um despêndio muito grande e pode ser desnecessário, tá bom? Então, a demonstração é esta, a gente precisa do adubo, baseado na interpretação da nar de solo feita por um técnico, conforme a interpretação e a carência desse solo, é feita a adubação conforme a recomendação da nar de solo, super simples, potássio, calagem, qualquer tipo de micronutrientes, isso aí vai tudo, o que vai fundamentar aí o direcionamento é a adubação, um técnico da região, um técnico da sua fazenda aí, vai orientar você e vai exemplificar e descrever, fazer uma prescrição de como deve ser feita a adubação, por exemplo, nós estamos aqui diante de um adubo super simples, super simples em pó, e pode ser que na sua fazenda precise de 300 gramas a cada 3 metros, 200 gramas a cada 3 metros linear, então, precisa de uma balança digital, um saquinho ou a própria vasilha, eu vou demonstrar para vocês aqui na forma de um saquinho, você vai ligar a balança, tá, vai ligar a balança, botou o adubo no saco, né, fez a pesagem, então a dose, aí você tira mais ou coloca, tira ou coloca adubo no saco, para determinar a dose que você vai precisar, por exemplo, vamos simular aqui esta dose, vamos dizer que esta dose seja a recomendação para executar um plantio aqui, e uma adubação a cada 3 metros lineares, defini a dose conforme a análise de solo, pesei, padronizei a dose, e eu tenho aqui a dose de precisão, pronto, a vasilha passou um pouco, o que a gente faz? Corta-se com um canivete, ou com a tesoura, no desenho, na cinta da dose, como vocês vão ver aqui, peguei, Reginaldo, por favor, aqui já está pronta, a mesma vasilha, então aqui é a dose de precisão, ou seja, está nivelada a dose, com isso aqui eu estou com a dose, conforme a recomendação da análise, onde qualquer pessoa, de qualquer tamanho, vai executar a mesma dose, de início ao fim do plantio, pode ser uma pessoa de porte pequeno, médio, ou uma pessoa alta, com a mão grande, ele vai trabalhar com a vasilha, bom pessoal, agora a demonstração aqui da adubação de fundação, o que acontece? Como vocês estão vendo ali, o pessoal caminha com a vara de 3 metros, e aí nessa sequência vai distribuindo o adubo, eu boto 3 pessoas, que estão fazendo ali uma adubação de um lado, do outro, do outro, só com um balde, e aí vai seguindo, nesse alinhamento, olha lá, vai e volta com a mesma dose, ou seja, a dose está calibrada, para aquela metragem, metro linear, o rapaz do meio é um rapaz mais alto, ali eu tenho uma mulher, e do outro lado tem um rapaz mais, de porte menor, como você observa, a dose vai sair uniforme, independente do tamanho da pessoa, tá? Então isso é que é, é agricultura, pecuária, quem trabalha com pecuária, é de precisão, agricultura de precisão, nós estamos trabalhando aqui, com o cultivo da palma, exatamente para produzir alimento, para os animais, para o volumoso, então, qualquer dose de adubo, a menos, a planta, não vai desenvolver o que a gente quer, e a mais, se torna, dependendo do adubo, um desperdício, e uma perda, então, está demonstrado, é assim que funciona, a adubação de precisão, nas suas lavouras, balança digital, análise de solo, recomendação técnica, e a vasilha graduada, para fazer a cada um metro linear, três metros, cinco metros lineares, é nesta logística de trabalho, tá bom pessoal? Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, inscreva-se no canal, aperte o sininho, para receber as notificações, que é assim que a gente vai contribuir, com a atividade, do nosso país, forte abraço, fique com Deus, e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri